O cinema tem uma magia presente em todas as suas etapas, desde o surgimento das ideias, passando pelas gravações, a pós-produção e até chegar às telas e encher os olhos e o coração dos espectadores. A projeção ficou muito boa, assim como a fotografia e a interpretação. No Artefato, nós vamos falar sobre o filme Delírios de um Cinemaníaco. Ele conta a história do Zé Pintor, um apaixonado por cinema que dedicou a vida à sétima arte. Legenda Adriana Zanotto